E hoje eu trouxe pra vocês o top 3 de forno de embutir elétrico. E falando deles, os mesmos têm as suas vantagens. Então, vem comigo, abre o olho e pega a visão pra você nunca mais comprar nada errado pra sua casa. Os fornos de embutir elétrico atingem a temperatura mais rápida, têm um aquecimento mais preciso, sua manutenção é mais tranquila e possui o melhor controle de temperatura. E não vá de ver não, viu? Porque tem muitos modelos por aí que não tem nada disso que eu citei acima. Inclusive, muitas vezes você coloca uma receita e aí demora o preparo. O que é que acontece? Tem que colocar de novo. Então, como eu falei, não vá de ver não, porque senão você cai nessa cilada. Mas por que falo isso pra vocês, gente? Por experiência própria. Eu trabalho há 26 anos no varejo e já passei por muitas fabricantes, como Siemens, Sony, Samsung e Electrolux, como supervisor e instrutor de treinamentos. E sempre vejo as pessoas perguntando em loja o que os produtos têm de benefícios. Os vendedores até respondem, mas de uma forma bem resumida. Então, estou aqui pra trazer tudo de uma forma clara e objetiva para que você faça a sua escolha perfeita. E o primeiro modelo é o forno de embutir elétrico BOC84 de 84 litros de capacidade. Ele tem um design que encaixa perfeitamente em qualquer cozinha planejada. Sua temperatura vai de 0 a 260 graus. Tem duas prateleiras que inclusive sete níveis de altura e o mesmo ainda vem com sistema de convecção. E pra quem não conhece esse sistema de convecção, é uma tecnologia que faz com que o ar quente circule de um jeito uniforme dentro do forno, através de um ventilador posicionado na parte traseira, tendo aí como benefício um cozimento uniforme, tempo de cozimento menor e economia de energia. O forno, além disso, tem a função grill pra deixar as receitas mais crocantes, possui uma potência de 1.870 watts, você pode estar assando até dois pratos ao mesmo tempo, devido ao tamanho interno, mas ele poderia ser melhor se tivesse o desligamento automático. E ele não tem, só tem mesmo o aviso sonoro. Ele está custando, em média, R$ 2.200. E o outro modelo é o Electrolux OE8EF de 80 litros de capacidade. A Electrolux sempre traz modelos de forno de embutir com design bonito, que encaixa perfeitamente também em qualquer cozinha. Além disso, seu painel tote dá aquele ar de sofisticação. Sua temperatura vai de 0 a 250 graus. Tem duas prateleiras com níveis de altura. E o seu vidro é removível para ajudar no momento da limpeza. Esse modelo tem também um sistema de convecção, fazendo com que o ar quente circule de um jeito uniforme. Tem uma tecnologia chamada Food Sensor, que é um termômetro que indica quando a sua receita está no ponto. E ainda tem um sistema chamado de Perfect Cook 360, que juntamente com a convecção e pelo forno tem uma estrutura selada, permite assar muito mais rápido as suas receitas. Além disso, tem também uma boa potência, diga-se de passagem, de 3.200 watts. Esse modelo está custando, em média, R$ 2.500. Agora, se o dinheiro está curtinho e o bicho está pegando porque você já investiu muito na sua cozinha, não quer deixar de comprar o seu forno de embutir, né? Eu trouxe mais dois modelos que cabem no seu bolso. O forno de embutir é o Daco Diplomata. Ele tem todas as funções que citei acima dos fornos e também um bom custo-benefício. Ele tem 60 litros de capacidade e sua temperatura vai de 0 a 250 graus. E olha que ele tem uma capacidade menor do que o último forno que falei da Electrolux, mas tem uma ótima eficiência por conta também de ter o sistema de convecção. E olha só, além disso, tem duas prateleiras com cinco níveis de altura sendo deslizantes, conta também com um timer digital que emite um aviso sonoro e sua potência são de 2.000 watts. Esse modelo está custando, em média, R$ 1.600. Será que o Daco é bom? Lá ele! E por último, o modelo Suga FE500. Esse modelo, gente, conta com um modesto 50 litros de capacidade, é bem compacto, sua temperatura vai de 100 a 250 graus, e ele tem apenas uma grade, mas porém, quatro níveis de altura para ela. E ainda conta com um espeto giratório para você colocar um frango ou até mesmo um pintinho. No mais, o forno tem os seus botões que são removíveis para facilitar a limpeza, tem um timer de 120 minutos com aviso sonoro, sua potência são de 1.800 watts, e ele está custando, em média, R$ 1.200. Eu vou ficando por aqui. Gostou do vídeo? Deixe o seu like e se inscreva no canal para receberem mais vídeos. E se algum desses modelos te interessou, deixem na descrição do vídeo links de lojas confiáveis. Tô indo, tchau e até breve!